MK não para Gente, hoje eu estou aqui gravando para a MK no meu clipe Ressurreição e Naim. Gente, está ficando muito top. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Em nome de Jesus, todo o trabalho está sendo feito para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Beijão. MK não para. Ponto final Ponto final Em tudo isso ele foi ponto final Acabou o teu prato, a fantasia abriu Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.